Você me faz tão bem Mas meu coração vai deterir Que alegria de novo poder te ver Ficar com vocês Imagina te encontrar Em plena noite Pois a noite é sempre amiga O amor O amor O amor O amor O amor Pra iluminar E eu te queria sempre, 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 sempre Muito mais, muito mais Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, menina, não posso te ver Sinta a pele, se sinta o carinho Quando vem, quando vem, quando vem, quando vem me dá Quando vem, quando vem me dá, quando vem Me abraça com o desejo Tenho pra dar o meu amor Acha o meu amor Acha o meu amor Acha o meu amor Chega assim, me te ofereço Vem conquistar, me seduzir Me toque do jeito que eu gosto de sentir O Senhor faz também Mas meu coração tá perfeito E alegria de novo poder te levar E ficar com o amor É magia É magia Te encontrar Viva na noite Muita noite Se brilhar Tua boca E nadinha Pra iluminar Nossa humana Seu mundo O que eu te queria sempre, 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 sempre Muito mais Oh, muito mais Oh, muito mais Oh, te amo, te amo, te amo Não quatre Oh, muito mais Oh, muito mais Oh, muito mais Oh, muito mais Quando vem, quando vem, quando vem, quando vem me dá, quando vem, 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 quando vem Obrigado.